Oi pessoal, meu nome é Angélica, eu sou esposa, sou mãe e trabalho, tenho a minha profissão. Eu tô gravando esse vídeo como uma forma de desabafo mesmo. Dia 27 de fevereiro, meu marido começou a passar mal. Aí, há dois dias depois dessa data, ele fez um teste negativo para a Covid. Mas o final de semana veio e o quadro dele só foi piorando, piorando e a gente precisou internar ele na quarta-feira à tarde. Passando muito mal, pressão muito baixa, oxigenação muito baixa. E quando a gente deu entrada, a médica já olhou para ele e falou assim, olha, seu teste deu negativo, mas você é um paciente Covid. Foi feito um teste rápido e constatou realmente. Eu tô com ele internada, hoje fazem nove dias, oito dias. E foi uma semana assim, muito difícil, de momentos que eu achava que meu marido não ia sobreviver. Mas eu quero falar para você que tá enfrentando a doença, que já enfrentou, que vai entender o que eu tô falando. Tudo é o equilíbrio, é o amor à família, o amor à sua vida. Então, não desista. Tenha um pensamento assim. Se você é um paciente Covid, aceite que você é um paciente Covid. Aceite a doença. Primeira coisa. Depois começa a trabalhar em cima disso. Muita respiração. Muito pensamento positivo que vai dar certo. Não se entrega. Porque é uma doença que ela atinge no que a gente mais precisa na vida. Que é o oxigênio. Ela tampa nossas, né? Essa nova versão da doença, ela tampa. Ela tampa tudo. Então, muito equilíbrio emocional. Não importa a sua religião. Acredite. Feche os seus olhos. Respira fundo. Pense numa luz entrando em você. Não desista. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao hospital. Carlos Fernando Malzoni. Porque não tem, assim, nada, nada, nada assim pra reclamar. Nada, nada, nada. Só pra agradecer. A linha de frente. Médicos. Fisioterapeutas. Enfermeiros. As enfermeiras. Abraçaram a equipe da faxina. As meninas que limpam. Todo mundo sempre vinha com um agrado. Uma palavra. Teve um dia, noite aqui, que foi o dia pior de todos. Porque o meu marido ficou muito inchado. Ele perdia a veia, perdia a veia. A enfermeira vendo a gente naquela agonia, ela olhou pra mim e falou assim, você tem uma bíblia aí? Eu falei, eu tenho. Abre no Salmo 27. Vamos lê-lo. Gente, enquanto eu li aquele Salmo, aquelas palavras vinham entrando aqui no quarto, ela achou a veia do meu marido. Foi tanto um milagre que aconteceu aqui nesse quarto, eu isolada com ele todo esse tempo, que não dá pra contar nesse vídeo. Mas a minha eterna gratidão a esse hospital, que pra mim hoje esse hospital é um coração grandão, assim, ó, que abraça. E todos os dias, o meu marido é prova disso, que a gente ora às seis da tarde, às onze da manhã, horário que dá, a gente faz novena, a gente vai mandando energia positiva pra todas as pessoas que estão aqui. Pro hospital inteiro, pra matão inteira, que essa energia vá e chegue a todas as pessoas que estão passando por isso nesse momento. a minha eterna gratidão a todas as pessoas que me mandaram mensagens, minha família maravilhosa. Eu quero aqui deixar esse desabafo. Não desista. E se cuidem, gente. Se cuidem. Lavem suas mãos. Eu não tô de máscara agora, porque aqui é um quarto, né, só tá eu e o Lê. Nós estamos isolados, né, a todo esse tempo. Mas usem máscara, usem duas máscaras, cuidado com a sacolinha no mercado, cuidado com... E quero também deixar os meus sentimentos a todas as famílias que perderam um ente querido, que perdeu um amigo, que perdeu alguém. Meu total sentimento. Eu coloco todos os dias, nas minhas orações, essas pessoas que estão sofrendo, que de algum modo perdeu. Porque essa doença, ela não tira só. Ela não rouba só, assim, a sua vida. É a sua vida, é a sua família. Então, eu deixo aqui o meu total respeito a essas famílias que perderam seus entes queridos também. Viu? Meu total respeito. Meus sentimentos mais profundos. Que todos vocês sejam abraçados. Que Jesus, na sua luz, compassiva, acalme todos vocês. E tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Um grande beijo.